Pessoal, nós vamos falar aqui da vacina múltipla. Ela tem oito doenças ou dez doenças, tá? A vacina múltipla não faz muita diferença, mas ela tem que ter parvovírus, sinomose, hepatite infecciosa, leptospirose e as outras doenças. A parvovírus e a sinomose são as doenças mais comuns do cachorro. Leptospira, que é transmitida por rato, o coronavírus também tem na vacina múltipla, tá, gente? Mas a gente vai usar ela com o objetivo, claro, de proteger o cachorrinho nos três primeiros dias. Três primeiros meses de vida, né, do seu cachorrinho. Quando chega ali pra quarenta e cinco dias, os anticorpos maternos vão caindo e o cachorrinho tem que vacinar a primeira dose de múltipla e aí os anticorpos vacinais começam a subir e tem uma proteção após a terceira dose de vacina. Então nós começamos com quarenta e dois dias, quarenta, quarenta e dois dias, no máximo quarenta e cinco. Vai variar um pouquinho de laboratório, mas tem laboratório que autoriza vacinar a partir dos quarenta e dois dias de idade. São vários laboratórios que têm essa vacina múltipla. Ela, na verdade, é a mais importante de todas. Tem que fazer as primodoses, que são três doses, e repete uma vez por ano, tá, gente? Tem que repetir anualmente. Não adianta a gente fazer só as três doses e não vacinar o ano o resto da vida. Toma o resto da vida até o final da vida, tá? Por quê? Porque nós temos algumas doenças que podem acometer os filhotes e matam eles com mais facilidade, podem levar a óbito, né, no caso da sinomose, mas ela também pode atingir cachorros adultos, né, e levar eles a ter um problema muito grave. Então tem que vacinar o resto da vida. Então vamos recapitular aqui. A vacina múltipla, ela é dada a partir de quarenta dias de idade, são três doses, repete uma vez por ano. Anualmente tem que repetir ela, tá? Nós vamos falar de todas aqui, mas essa múltipla é uma vacina que tem, a doença que tem oito doenças ou dez doenças, tá? Qualquer uma está excelente, não precisa se preocupar muito, porque o mais complicado mesmo é parvovirose e sinomose, leptospira também, né, coronavírus, aí os laboratórios dão, gente, alguns laboratórios bons, eles dão garantia de 100% da eficiência da vacina. Não tem nenhuma vacina que proteja 100%. Como o laboratório confia muito na coisa, ele te dá uma garantia. Se você fizer as três doses no consultório veterinário, o laboratório vai te dar a garantia. Hoje nós estamos usando a do Bivac, que é uma vacina excelente, de tecnologia, uma das mais avançadas, e ela protege contra essas doenças todas, inclusive a hepatite infecciosa. Então nós temos que vacinar três doses, repetir uma vez por ano. Se fizer isso certinho, o laboratório vai te dar a garantia, gente. Se você tiver uma sinomose e for parar numa clínica, o laboratório paga todas as despesas. Então nós temos que pensar nisso, porque a vacina também, ela protege contra as doenças, protege o cachorrinho, protege quem está lidando com ele e protege também o bolso, né? Porque se o seu cachorro está vacinado, você não vai ter que gastar dinheiro com as doenças que estão ali dentro. Então você elimina ali as doenças quase todas. Se estiver vacinado, está ok. Então vamos repetir? Vacina a partir de 40 dias, três doses e repete uma vez por ano. Confere aí no seu cartãozinho, busque o seu veterinário, vê se está tudo ok. Qualquer dúvida, nós estamos aí e nós vamos falar de todas as outras vacinas. Pode clicar no nosso canal que você vai saber de todas as vacinas que o seu cachorro deve tomar a partir de 40 dias de idade. Aliás, pode vacinar uma vacina dupla, que é vacinada a partir de 30 dias. Nós vamos falar dela também. Fique linkado no nosso canal aí, você vai saber para que serve a vacina dupla. Um abraço, fica com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.